Salvações netwebáticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube. Vou-vos então explicar o que é necessário fazer para vincular contas e terem acesso às picaretas do Hulk, o estilo Hulkbuster para Fortnite. Portanto, isto é uma colaboração entre a Square Enix e também a Epic Games, nomeadamente com os jogos Marvel, Avengers e também Fortnite. Portanto, vamos ter que jogar a beta dos Avengers para ter as picaretas no Fortnite. Como é que nós vamos fazer isso? Fazendo a vinculação das contas da Square Enix com a da Epic Games. É para isso que estamos aqui neste vídeo, mas antes disso, antes de eu explicar, vai ao botão de subscrever, faz o teu like, partilha o teu vídeo e depois comenta se percebeste ou se tiveste alguma dúvida. Estou aqui para vos ajudar e juntos vamos conseguir este pequeno desafio lançado pelas tuas editoras. Temos então aqui esta página, está aí na descrição. Portanto, não tens de andar a procurar nada, vais imediatamente carregar no link, vai abrir esta página. E agora, uma pergunta, tu já tens a conta da Square Enix ou ainda não tens a conta da Square Enix? Se tivés a conta, vais já entrar e metes o teu e-mail e o teu password e entras. Se não tens a conta, vais clicar aqui onde diz inscreva-se agora. Vamos clicar aqui, aí está, vai aparecer este ecrãzinho aqui, muito fixe, ou não? Vamos então meter um e-mail, por exemplo, netweb.otmail.com, façam um e-mail qualquer, este seja um e-mail que vocês consigam ter acesso. A senha, sabe? Vamos repetir a senha, vamos pôr o dia do nosso nascimento, portanto, 12.7.1975. E 5. Ah, igual ficaram a saber, imediatamente, mas, portanto, façam os contos e descobrirão o contos e-mail que eu tenho. Portugal, Brasil, ou de país qualquer, basta colocar ali, o nickname que será, então, o netweb, o nome do usuário, que vocês querem ser conhecidos como membro da Square Enix, ainda é um português de Brasil, não tem português de Portugal. Vamos também fazer aqui um visto, para receber, então, as novidades, e vamos carregar em registar, ok? Estando, então, o login feito, vocês poderão não receber um e-mail na vossa caixa de correio para confirmação de conta, mas, pronto, vão ter esta página, que é a página principal da Square Enix, e vocês vão ver aqui no canto superior, direito, o nosso avatar, aqui ao pé da lupa e do carrinho de compras, e vão carregar, e vão aqui, onde diz, Linkeded Account. Vou carregar, e, então, vamos atirar esta parte, portanto, isto tem aqui jogos e tudo que tens e possui-os da Square Enix. Neste momento, tem aqui algumas contas já ligadas, como, por exemplo, a X-Blogs Live, a Twitch, o Facebook e também da Playstation, e o próprio Square Enix Account, e temos, então, aqui, ligar para uma nova conta. Portanto, temos aqui várias contas, mas é esta Epic Games que nos interessa. Vamos clicar. Vai aparecer, então, o vosso método, de várias maneiras, de Epic Games, para vocês fazerem, então, o login dentro da conta da Epic Games, ou, então, é automático, mas, neste momento, eu aqui ainda não tenho o login feito na conta da Epic Games. Portanto, eu vou escolher, ou, ou entrar na conta da Epic Games, pela Epic Games, veja, Facebook, Google, X-Box, Playstation, Switch ou Mac, ou Apple, neste caso. Portanto, eu vou escolher aqui esta, e vou entrar com os meus dados, que bastará a ser o e-mail e também o password, que correspondem, então, aos dados de login da Epic Games. Estando isso feito, pronto, já estamos aqui, as contas estão ligadas, ok? É muito, mas muito fácil de fazer isto, basta fazer a ligação, então, das contas. Basta fazer, ou criar uma conta da Square Enix, e ter uma conta da Epic Games. Vocês fazem o login nas duas, vão ao vosso perfil da Square Enix, fazem o link da Calls, e fazem, então, o link da conta da Epic Games. Muito fácil. Atenção, que quem não tiver a conta dentro da Epic Games, o login feito e a conta link à Playstation, não vai ter acesso à Playstation ou à X-Box, não vai ter acesso às picaretas da mesma, pode haver aí algum erro. Portanto, vocês têm que fazer, dentro da Epic Games, a ligação à Playstation, e na Square Enix, a ligação à Epic Games, que é para tudo estar ligado, para terem todos os conteúdos disponíveis entre as plataformas e entre as editoras, ok? E pronto, está aqui a confirmação que você habilitou a picareta esmagadora do Hulk, e o estilo Hulkbuster, bónus, em Fortnite. Os Contas Square Enix, Members e Epic Games foram vinculados. Portanto, agora basta jogar a Beta dos Avengers, para poder lutar e desbloquear, então, os Arb Challenges, e então desbloquear estas picaretas. Já dentro da Beta dos Avengers, vocês terão, então, que... Vocês terão que completar a Beta, não é? Até chegarem a esta mesa, certo? Nesta mesa, em que está aqui o banner, nós vamos aceder à mesa, é quando o Jabez Arbys é ativado. Portanto, nós vamos ativar aqui, temos aqui as missões todas disponíveis na Beta. O que é que acontece? Temos aqui o porta-aviões. Nós, se formos aqui ao porta-aviões, temos, então, aqui os desafios da sala Arm 1, 2, 3. São estes 3 desafios que tu tens que completar com amigos ou sozinho com a inteligência artificial do jogo, nomeadamente com mais 3 Avengers controlados pelo jogo, vais ter que derrotar as ondas de inimigos que acrescem de dificuldade na medida que derrotas a última ronda. Portanto, depois de fazeres isto, basicamente, com as contas ligadas, terás, então, acesso a toda a glória de teres os Old Smashers no Fortnite. Portanto, isto também não é muito difícil para quem seguiu as minhas live streams. É muito fácil de jogar. Eu recomendo, seriamente, que metam a Beta em fácil para ser mais rápido, para conseguir os objetivos, porque também não é um jogo a sério, é só para experimentar. Portanto, façam isso e têm acesso, então, às picaretas, ok? Portanto, sobre a Beta, de 7 a 9 de Agosto, quem fez a pré-reserva do jogo na Playstation, vai ter, então, direito a jogar a Beta. De 14 a 16 de Agosto, quem fez a pré-reserva do jogo na Xbox e PC, vai ter direito a jogar a Beta. mas os usuários do Playstation vão ter, então, direito a Beta sem que sequer ter reservado. Basta ir à Playstation Store e ir a jogar a Beta. E de 21 de Agosto a 23 de Agosto, vamos ter Open Beta em todas as plataformas. Ou seja, Playstation, Xbox e PC. Portanto, os jogadores da Xbox vão ter, então, duas oportunidades de jogar a Beta. Os jogadores do PC, igual. e os jogadores da Playstation vão ter, então, três vezes a oportunidade de jogar a Beta. A Beta tem muito conteúdo. Tem realmente bastante conteúdo. Portanto, temos a oportunidade de jogar com todos os Avengers, digamos assim, na Golden Gate Bridge. Que é uma sequência do A-Day. É um rollercoaster que nos dá, então, a chance de experimentar cada um dos Vingadores, incluindo, então, o Thor, Iron Man, Capitão América, Hulk e a Black Widow. E, depois, temos uma missão que junta, então, a Kamala, que é a nova personagem, com o Hulk. Que é para descobrir a localização do Jarvis e explorando, então, o Pacífico do Nordeste. E vamos ter, então, uma missão que vai contar com a aparição do Abomination, que é um dos bosses e um dos grandes vilões do Hulk. Depois, Missing Links é uma missão que vamos, então, entregar uns cheiros ou encontrar uns cheiros para o Nick Fury. E, depois, temos, então, os Arm Challenge que nos dá, então, direito às picaretas e são desafios constantes e de evolução de dificuldades. Depois disso, temos os War Zones que são zonas em que nós podemos, então, derrotar ondas de inimigos presentes e, basicamente, temos muito conteúdo presente nesta beta. Portanto, a beta é muito fácil que temos, então, aqui, montes de conteúdo para jogar para passar um bom tempo e, além disso, também vamos desbloquear as picaretas para podermos, então, jogar com elas no Fortnite. Espero que tenham percebido, algum outro da vida já sabe, comentem e, basicamente, acho que disso tudo. Portanto, vou acabar aqui e esse Arm Chalice que está realmente muito difícil porque há-se tudo por tipo muito do jogo espero que realmente eu, aliás, estou a pensar em comprar a versão Playstation 5 que deve estar um bocadinho melhor que a versão Playstation 4. Supostamente, também, há pessoas a comprar para a versão Xbox e também a versão PC. Portanto, ao mundo em vida, já sabem, se ainda não são subscritos no canal e se tiveram interesse neste vídeo, já sabem, subscrevam, compartilhem, comentem, ativem o sininho para novos conteúdos. Eu sou o Netfair, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem com os vossos Netweb. Peace off. Arrasa!